Vocês já viram como era feita a etubação nos anos de 1940? Então acompanhe aí que vocês vão ver como era que esses profissionais trabalhavam nessa época. Não é uma forma totalmente diferente das formas que é hoje, mas é algo que é bem interessante. Você vê aí, era fazendo toda a higienização que eles reutilizavam, né, os tubos para poder fazer a etubação. O rapaz ali jogou um olho na garganta, jogou um olho nasal também para poder ter facilidade, né, de deslizar ali a mangueira, o tubo que vai descer pela sua garganta. A posição da cabeça também é essencial para deixar as vias ali de uma forma correta. E você vê que o médico aí, utilizando o velho e bom aricoscópio, já rapidinho ali, já colocou o tubo. Vocês podem ver que agora ele usa um equipamento ali para poder fazer a abertura da boca, para poder fazer a vedação, né, a vedação total. Dá respiração aí e o paciente fica dependendo somente do oxigênio, dos equipamentos. E é isso aí pessoal, valeu, aquele abraço.